E aí galera, o que mais tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês aqui a informação de que o Battlefield já está liberado para download galera. Como vocês estão vendo aqui, o Battlefield 1 está baixando aqui pra mim, são 44,95 GB, já baixei 800 MB, está até baixando um pouquinho rápido, porque já liberou no EA Access galera. Exatamente, é só você entrar no EA Access que você vai ver aqui já o jogo possível para baixar. Você vem em teste de jogos, Battlefield 1, entra aqui e já vai ter experimente o jogo. Experimente agora, ele vai abrir a loja do Xbox e aí você coloca pra baixar, obviamente se você tiver a assinatura do EA Access, beleza? Caso você não tenha, você vai ter que assinar ou um mês ou um ano. Eu assinei um mês só porque teve aí o FIFA e agora o BF, então eu assinei só um mês para poder jogar os dois, mas você assina aí e consegue já baixar o Battlefield 1, consegue jogá-lo, beleza? Inclusive isso aqui não é pré-download não, você já pode baixar e jogar, cara. Então já coloca pra baixar aí, eles liberaram antes da hora, liberaram um dia antes inclusive, se você quer ser só amanhã, mas já está liberado, você pode baixar, já pode jogar Battlefield 1, beleza? Então, esse vídeo aqui realmente só foi pra dizer pra vocês que já está liberado, tá? Se você vai baixar, comenta aí. Eu vou esperar terminar o download e talvez hoje ainda tenha uma live stream com o Battlefield 1 já, né? Não sei se vai terminar antes da hora, se terminar aí lá pra 9 horas mais ou menos, eu faço uma live stream jogando com vocês. Caso não termine, eu gravo um vídeo e o vídeo vai sair amanhã e amanhã ainda assim vai ter live stream com certeza, beleza? Então, fica ligado no canal, Battlefield 1 já está disponível, baixa aí e é nóis. Valeu, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço e fui!